Hoje vamos falar de espaços de aprendizagem. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou José Antônio, professor de Física, e hoje eu vou falar para vocês sobre espaços de aprendizagem. O que são espaços de aprendizagem? De acordo com a teoria da aprendizagem, podem existir três tipos de espaços de aprendizagem. Eu vou falar para vocês hoje bem rapidinho sobre eles. São bem simples de serem compreendidos. São eles, espaços informais, espaços formais e espaços não formais. Os espaços informais de aprendizagem são aqueles que todos têm, todos crescem em família, têm amigos, vão à rua, vão a clubes, e são espaços onde eles não têm intenção alguma de ensinar, mas ensinam. Por exemplo, você já deve ter ouvido sua mãe ou seu pai falar com você o seguinte, Ô menino, ô menina, tira a mão daí, senão você vai tomar choque, não pega na panela quente, senão você vai queimar, entre outras coisas. Esses são espaços informais, são a família, são os amigos. Tranquilo? Outro espaço que esse tem o objetivo claro de ensinar são as escolas. As escolas são chamadas de espaços formais, porque existe uma formalidade na aprendizagem. Nós temos disciplinas, matérias, física, química, matemática, história, filosofia, sociologia. Temos emendas, o que deve ser ensinado no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Temos livros didáticos, professores, aquela formalidade que a maioria das pessoas, deveriam ser todas as pessoas, mas a maioria das pessoas conhece. Certamente você que está vendo esse vídeo vai conhecer. E existem os espaços não formais de aprendizagem. E o meu foco nesse vídeo hoje é esse. O que são espaços não formais de aprendizagem? São aqueles espaços que eles não têm uma proposta definida de aprendizagem, como têm as escolas, mas que também ensinam. Onde são esses espaços? Podem ser quaisquer espaços. Pode ser uma rua, pode ser uma praça, pode ser um clube. Normalmente, algumas visitas, normalmente as visitas técnicas que podem ser feitas em algumas empresas, lixão, por exemplo, em alguma usina, são espaços de aprendizagem não formal. Ele tem que ser muito bem orientado e muito bem intencionado. Que eles vão te ensinar alguma coisa, curricular até, mas eles não têm uma proposta clara como a escola. Então, pessoal, qualquer espaço pode ser um espaço não formal. Desde que o professor ou a professora vá visitar esse espaço com o objetivo muito claro, que ele já conheça e saiba lá, vou naquela usina para ensinar isso para a minha turma. Aí é um espaço não formal de aprendizagem. Uma rua pode ser um espaço não formal de aprendizagem, uma academia. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos de espaços de aprendizagem. O exemplo mais claro de espaço não formal são os museus ou centros de ciências. Se tem esses espaços na cidade onde você mora, aproveite. Se você é professor, leve sua turma lá. Se você é estudante, fala com seu professor ou professora. Bora lá fazer uma visita para a gente aprender um pouco sobre determinado assunto de uma forma não curricular, de uma forma um pouco mais descontraída? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que compartilhe, dê seu joia. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e se quiser. E é isso. Um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho